Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas Vou compartilhar com vocês umas coisinhas que eu comprei aqui pra minha casa, certo? Olha, comprei esse suporte com 4 talheres pra minha cozinha, ele é feito em bambu Vem o suporte e 4 utensílios e eu paguei 12 reais Aí comprei um porta detergente e esponja de cozinha, assim, preto, e também custou 12 reais Aí lá também eu comprei duas suqueiras pra mim colocar lá na minha lavanderia e custou 12 reais cada uma Aí eu comprei uma tinta em spray, que também custou 12 Comprei esse jogo americano Olha, ele vem em pacote com 6 E ele custou 12 reais também Aí comprei essa caixinha organizadora pra mim colocar lá na minha lavanderia Ela vem com tampa Ela é toda sextavada E ela também custou 12 reais Tudo isso que eu comprei que custou 12 reais, gente, é uma loja de preço único de 12 reais, certo? Duas fronhas É nesse tom verdinho Um verde com listras Elas custaram 5,90 cada uma E o lençol 13 Um lençol com elástico Aí na loja de roupas eu comprei dois kits de meias Essas meias sapatilhas Elas custaram 7,50 E no pacotinho vem 3 pares Aí comprei um body E ele também custou 12 reais Aí comprei essa blusinha pra mim Tem esse detalhezinho aqui de um bolso, né? Com pedrinhas E a barra dela é assim E ela também custou 12 reais Aí na farmácia eu comprei Acetona Um pincel chanfrado profissional Pra fazer sobrancelha Custou 10,50 E o meu amado Botox Que ele custa 28 Ele é muito bom, gente Aí na lojinha de 1 real A partir de 1 real, né? Na verdade Eu comprei linhas 4 carretel por 2 reais Fita métrica Custou 1 real As famosas chuchinhas de cabelo Vem 6 no pacotinho Custou 1 real Uma caneta corretiva Que custou 5 Aí comprei umas bijuterias pra mim Aqui na minha cidade vizinha Tem uma loja Que é a loja de 3 Então tudo que existe dentro da loja Custa 3 reais cada um E todas as bijuterias São a esse preço, né? Aí eu passei lá e comprei Uns brinquinhos Olha, esses são duas pedrinhas Pra você pôr embaixo E um que vai na parte de cima da orelha Aí esse de coraçãozinho É um coraçãozinho todo cheio de pedras E esse daqui é um trevinho Também com pedrinhas Aí esse outro Bem maior Ele é prata E todo com pedrinhas também E esse daqui que eu gostei muito Ele é dourado Bem grandão, ó E todos eles custaram 3 reais Certo? Bom, então as comprinhas de hoje Foram essas Ah, deixa eu mostrar uma coisa Que pra mim é o mais importante Aqui pra minha casa Certo? Olha, gente Que coisa mais linda Comprei o meu tão sonhado cooktop Eu cortei o plástico aqui Pra mostrar um pouquinho Só que eu não vou desembalar ele todo Porque eu não vou instalar agora Ele é muito lindo É todo preto As trampes, né? Todas soltam Olha Eu comprei ele De quatro bocas Porque eu tenho Um fogão de seis bocas E já tô cansada De ter fogão grande demais Em várias casas Que eu morei O fogão nunca encaixava No espaço Que era pra ele Certo? Então Por isso que eu comprei Um de quatro bocas Não era nem a minha intenção Comprar agora Mas Dando aquela passadinha Nas lojas Que a gente sempre dá Aí me deparei Com a promoção E ele custou 299, gente É 299 Isso mesmo Aí eu pensei Bom Tenho que aproveitar, né? Porque vai que mais pra frente Sobe, né? Eu não acho nunca mais Um preço desse Bom Então é isso, gente Tô automático Bivolt, né? Bem legal Bom, gente Então é isso Só vim aqui mesmo Compartilhar com vocês Essas poucas comprinhas Que eu fiz aqui Pra minha casa Tô muito feliz, gente Era um sonho Ter um cooktop E agora eu tenho Bom Aí o dia que eu for Instalar ele Eu mostro pra vocês Certo? Bom Então é isso Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra não perderem Os próximos vídeos Fiquem todos com Deus E tchau, tchau E tchau E tchau